Eu sou o Fernando Carvalho, eu sou o diretor da Agência de Investimento e Comércio Externo de Portugal, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, e hoje realizámos aqui um seminário sobre a economia portuguesa, sobre as empresas portuguesas e a inovação que existe hoje em Portugal. No fundo, o objetivo deste evento foi transmitir ao público brasileiro uma imagem moderna da economia portuguesa, uma imagem do que é a realidade atual da economia portuguesa e das empresas portuguesas, que é de empresas inovadoras, empresas muito competitivas a nível internacional, nas mais diversas áreas. Eu gostava de dar os parabéns à organização desta excelente iniciativa, que foi o Portugal Inova, que permitiu, numa semana tão importante para Portugal, em que se celebra o Dia de Portugal de Camões e das Comunidades Portuguesas, destacar e apresentar nichos tão importantes da economia portuguesa, da inovação, da investigação e de várias áreas e matérias que Portugal tem para oferecer, aqui no Brasil. Um parceiro estratégico, um aliado de longa data e um país irmão e amigo. Minha contribuição nesse evento, que está maravilhoso, e que mostra o quanto Portugal tem de inovação e de oportunidades de investimento e, principalmente, de parcerias nessa irmandade que existe entre o Brasil e Portugal. Trouxemos hoje aqui a área de dois segmentos das indústrias mais tradicionais, o segmento do agroalimentar e das bebidas, dos vinhos particularmente. Trouxemos também a área da moda e do design, com a tradicional indústria de têxtil e de vestuário, mas também da moda que hoje em dia se cria em Portugal, não só no texto, mas também no mobiliário. Trouxemos depois um painel sobre indústrias do futuro, como é que as indústrias em Portugal estão a evoluir agora com os novos desafios, nomeadamente a indústria 4.0. Portanto, este conjunto de classes que eu vos falei, é talvez a estratégia portuguesa no qual a indústria portuguesa se assenta e está um exemplo de um muito conhecido. Portugal tem imensos classes, imensos polos de competitividade, este é apenas um, e não venho aqui falar nenhuma em particular, apenas só uma referência, que é, por exemplo, da Produté. E aqui eu cito dois momentos. Primeiro, o momento de realmente despertarmos as nossas oportunidades, oportunidades, despertarmos para essas oportunidades, e segundo, para aproveitarmos esse caminho de Portugal como um hub de acesso à Europa e uma dinâmica interessante de internacionalização para as nossas empresas. Nós da Atlantic Hub podemos ajudar esses empresários, basta entrar no nosso site ou entrar em contato conosco, fazendo desde uma análise de aderência como ajudando a tua empresa a realmente internacionalizar a partir de Portugal. E também trouxemos palestrantes para falar sobre o novo desafio que é constituído pelo mar, esse novo recurso que todos os países hoje em dia estão a explorar. Nos últimos anos, Portugal, unido à União Europeia, precisou refletir sobre isso e, novamente, a saída para o mar é o futuro de Portugal. Com uma imensidão de plataforma continental estendida, com uma imensidão de água, com inúmeros valores ligados ao mar, não havia porquê Portugal esquecer dessa sua tradição marítima. A oportunidade de inserir uma matéria tão importante como o mar nesta edição do Portugal Inova foi, sem dúvida, algo muito importante. O mar é uma imensidão de assuntos e de matérias, de que toda a gente gosta pela sua beleza e pela sua grandeza, mas que muitas vezes está afastado do cidadão comum. É importante consciencializar todos da importância que ele tem, dos projetos que ele pode abordar e acolher, e das riquezas que nos pode oferecer. E viemos fazer esse evento justamente aqui, num local fantástico na cidade de São Paulo, que é o Espaço da União Europeia Cultural, e que esperamos que, talvez para o ano, estamos convencidos, estamos já a preparar, começámos já a preparar, para o ano estarmos aqui também de novo a realizar um evento semelhante ou de continuação destas apresentações. e depois para o ano estarmos aqui, vamos lá. E aí